Olá, tudo bem com vocês? São seis horas da tarde aqui na Califórnia e domingo é dia da gente conversar um pouquinho sobre assuntos que nos enriquecem, não só de uma maneira material, das coisas que a gente vive aqui na Terra, mas também assuntos que podem construir alguma maneira de pensar, criar um pontinho de interrogação no que a gente anda fazendo e que assim, fazendo alguma modificação nas maneiras da gente agir e ser, podemos então viver um pouco mais felizes e reformular alguns conceitos, algumas certezas que às vezes nós temos e que não ajudam ninguém, nem a nós, nem ao nosso próximo. Então hoje trouxe aqui um tema que diz, deixa eu achar o meu tema aqui, ele diz, vamos conectar as pessoas diferentes e ao invés de construir paredes, muros, vamos construir fontes. Então é muito comum, né, quando, desde que a gente é criança, nós temos o hábito de queremos, deixa eu desligar aqui o ar, que faz um barulho. Nós temos o hábito de torcermos pelo mesmo time de futebol da família, a gente é criança, a gente não entende nada de futebol, mas a gente torce pelo time, que a gente quer torcer, porque a gente quer se sentir parte daquele grupo. Nós, às vezes, temos antipatia, sem nem conhecer as pessoas, temos antipatia daquele vizinho da casa 1, ou do apartamento tal, ou aquele colega da escola, porque os nossos amigos não gostam dele, ou porque a nossa família não gosta daquela família. Então a gente aprende a não gostar, até de países, a gente tem antipatia por certos países, sem conhecer nada do país, ou até mesmo da religião. A gente tem uma antipatia de pessoas que têm aquela religião, ou que têm aquela mesma cor, ou que usam aquele mesmo tipo de carro, ou que passam por determinado tipo de situação. Nós aprendemos a nos segregar e a segregar os outros. Nós buscamos os iguais, nós nos sentimos confortáveis quando estamos com os iguais, e não só nos segregamos a nós mesmos, lidando somente com os iguais, mas também, consciente ou inconscientemente, nós segregamos o outro. Todo aquele que é diferente, a gente segrega. Eu sempre fui gordinha, por exemplo, e em toda parte, a minha vida inteira, eu senti um tipo de repulsa, um tipo de, não só do bully, mas também um tipo de repulsa, de não chamar para certas atividades, de não convidar para certas coisas. Um outro exemplo, é muito comum, as pessoas saem com casais, com namoradinho, noivo, o esposo, né? E quando você não tem alguém naquele momento, está sem namorado, não está casada, as pessoas não convidam você para sair, porque sai em casais. Olha que coisa interessante! Nós vamos sair em casais, viajam, né? As pessoas viajam, vão para certos lugares e tal, e depois o que você fica sabendo? Não, porque nós fomos em casais. O que que isso significa, fomos em casais? O que que é, o que que é que está por detrás dessa segregação, dessa coisa dos iguais, né? Se aproximam e empurram para fora tudo aquilo que não é igual. Então, é, 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 constroem-se muros, né? Como essa, essa frase que eu coloquei para vocês hoje, vai construindo muros, ao invés de construir pontes de integrar as pessoas, de, de, de fazer, aprender com quem não é igual. Não é verdade? Eu sou brasileira e moro aqui na Califórnia já há 22 anos e, 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 e às vezes a gente vê os chineses têm um grupo deles, os indianos têm um grupinho deles, alguns brasileiros só andam em bando e, e, e a gente vê assim, as pessoas se segregam, né? É, a gente tem uma necessidade de pertencimento? Tem. A gente tem uma necessidade de se sentir incluído? Tem. Mas depois de uma certa experiência como adulto, deveria ser mais, mais parte do nosso pensar, deveria ser mais parte da nossa consciência como humano de incluir a todos ao invés de fazer a segregação, né? Pais, né? Fazem a festinha de aniversário dos filhos, se você não tem filho, você não é convidado para a festa. Então, essas coisas, sem nós percebermos, sem nós percebermos, nós somos recipientes da segregação e nós também somos, em algumas vezes, aqueles que geram a segregação. Então, hoje, eu quero convidar você a refletir em que situações na sua vida você segrega o diferente, você separa o diferente, você não quer ver, não quer lidar, não quer conversar com quem é diferente. Você só se aglutina, só se sente pertencente, só se sente parte do grupo quando todos são iguais, pensam da mesma forma, agem da mesma forma. Não há questionamento e, às vezes, existem uma liderança muito forte, se você pensa diferente, nossa, você está excluído. Como é rico pensar diferente? Como traz uma riqueza intelectual e também pessoal ter pessoas ao nosso redor que pensam diferente? Claro que tem coisas que a gente estimula uns aos outros, pensando igual e fazendo a mesma coisa, a gente estimula um ao outro. Mas, de uma maneira geral, em sociedade, por que não? Por que não nós buscarmos o diferente, integrarmos o diferente, aprendermos com ele e também trocarmos, ensinarmos alguma coisa, já que nós temos uma experiência tão diferente do outro? Então, é esse o recado que eu quero deixar hoje para você é, na verdade, um convite à sua reflexão. No que é na sua vida que você se sente segregado? Em que situações na sua vida que você sente que é colocado para fora, que é deixado de lado? O pessoal que fuma bate aqueles papos e tal, e aí quem não fuma não vai. Não é verdade. Então, que situações que você sente que se sente meio desconfortável até de estar perto das pessoas? Quebra essa barreira. Essa barreira é você que está criando e se não foi você que criou, você está alimentando. Quebra a barreira. Pede licença, chega de mansinho, né? Contribui para o grupo, né? Contribui com alguma coisa que você tem de diferente que o grupo não tem. Não é verdade? Eu moro, como eu estava falando para vocês, moro aqui em Los Angeles há muitos anos, e a gente sente aqui em Los Angeles, é uma cidade bem grande, tem gente de toda parte do mundo, mas mesmo assim, às vezes a gente sente uma certa segregação, né? Uma segregação porque é latino, porque é mulher, ou porque é brasileiro, porque, né? Não fala a língua direito, porque tem sotaque. Então, assim, ou porque não tem o carro do último tipo, porque não tem o celular, né? Treze. Então, assim, no que que a minha questão para mim é no que que eu me segrego, ou eu ajudo aos grupos a me segregarem, porque eu aceitando a segregação, eu estou colaborando para que a segregação continue. Como eu posso quebrar essas barreiras, né? Como eu posso construir pontes onde eu me inclua com as pessoas que eu gosto, que eu quero estar incluída, e no que que eu segrego o outro? No que que eu, sem querer, talvez, eu coloco o outro de lado, né? Eu sou fisioterapeuta no Brasil, a gente, na maioria das vezes, estava sempre saindo com outros fisioterapeutas, e eu percebia como era difícil para os namorados, namoradas, esposos, esposas que não eram da área médica, estarem incluídos na conversa, que a gente estava tão animada conversando sobre os pacientes, sobre as técnicas, sobre recursos, sobre os resultados dos clientes, coisas que a gente estava aprendendo, e a gente, na verdade, sem querer, segregava as pessoas. Aqui, por exemplo, nós temos grupos de um monte de brasileiros que eu conheço, e às vezes sai aquele montão de brasileiros juntos, vamos jantar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos a um show. E quando os maridos ou as esposas são americanas, eu percebo, e alguns de nós fazem um esforço grande para ninguém falar em português, porque a gente falando na nossa língua, a gente segrega os americanos, a gente está na casa deles, na terra deles, e a gente segrega eles de participar da conversa, de participarem da conversa, porque nós estamos conversando em português. É uma maneira de segregar. Então, sempre tem um, gente, 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 vamos falar em inglês, né? Gente, gente, olha só, vamos incluir as pessoas, os maridos, as esposas, que daqui a pouco eles ficam de saco cheio de participar, né? Não querem mais e acabam tirando aquela pessoa do grupo. E muito mais, né? É tão bom a gente estar num grupo em que você é aceito. E eu acho que aceitação é um movimento bem interessante nesse tema, né? Onde a gente constrói pontes, ao invés de construir barreiras, ao invés de construir muros, muralhas, nós construirmos pontes de aceitação dos diferentes. Como é difícil para nós aceitarmos o diferente? É o que usa óculos, é o que é gordinho, é o que é magrinho, é o que é o alto demais, é o que é o baixo demais, né? Aquele que gosta de um carro que já está tão antiquado, tão fora de moda, é aquele que bebe uma bebida que ninguém bebe, é aquele que não bebe. Eu agora de alguns anos para cá não bebo mais álcool e é tão engraçado como ah, bebe só um, ah, só um copinho, você sempre bebeu, né? Falei, é, mas de um tempo para cá eu parei. Ah, mas só um copinho, só um pouquinho, só para brindar. Que dificuldade de aceitar que eu não bebo, mas não significa nada. Eu vou estar dando risada, participando do grupo, eu posso brindar com iced tea, com limonada, né? Não preciso de um copo, mesmo que eu não vá beber, vai desperdiçar aquele vinho, porque para brindar tem que ser com vinho, porque todo mundo está brindando com vinho. Então, olha só, é uma coisa boba, pequena, né? Mas como eu venho observando muito esse tema, me grita aos olhos a dificuldade de aceitar, de entender e de envolver, de englobar, de engolfar os diferentes e da gente também perder um pouco dessa nossa própria dificuldade em se isolar, porque a gente é diferente, né? Eu me lembro, assim, que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não falava inglês direito, no Brasil eu falava inglês maravilhosamente bem. Chegando aqui é coisa diferente. Então, eu mesmo me isolava, porque eu me sentia, assim, eu não acompanhava a conversa direito. Quando era um monte de gente falando rápido, um monte de americanos falando rápido, eu tinha dificuldade de entender o que eles estavam falando. E eu ainda estava morando num lugar que tinham muitos texanos e eu não conseguia entender o sotaque deles, né? Eu tinha dificuldade do inglês e também de entender o sotaque. E quando eu abri a boca, eles faziam aquela carinha, assim, a gente percebe que a pessoa não está entendendo a gente, eles fazem uma carinha, assim, estão querendo ser delicados, estão tentando entender, a gente vê que a gente não está indo bem. Eles faziam aquele rostinho, assim, pode repetir? Caramba, está tudo errado. Então, eu mesma me segregava de certas coisas, de certas atividades, de ir em certos grupos, porque eu ia ter que passar por esse desconforto, né? De ter dificuldade de entender e de ter dificuldade de ser entendida. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que esse é o processo, né? De aclimatar dentro de uma cultura diferente e fui me submetendo ao desconforto e fui aceitando o outro que é diferente e não digo me impondo, não, mas me expondo. Me expondo a ser, talvez, segregada um pouco, até pela carinha, mas com um jeitinho, com paciência minha também, poder ir me esforçando em falar um pouco melhor, já que eu tinha resolvido viver aqui, falar um pouco melhor e aí me integrar àquele grupo de pessoas que nós estávamos juntos. Então, o meu convite para você hoje é para você pensar que coisas que você mesmo se segrega, que coisas que você percebe que os outros te segregam e que situações que você vê que você segrega o outro, seja pelo que for, porque tem o cabelo grande, porque usa calçadinhos, porque nunca usa tênis, porque usa rabo de cavalo e bota um tipo de prendedor que está fora da moda, porque qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Porque só anda de motocicleta, seja o que for, que situações você tem segregado o seu próximo, tem aceito ser segregada e tem permitido que o outro segregue você. O meu nome é Kátia Ferreira, eu sou uma coach aqui nos Estados Unidos, trabalho com coach transpessoal, que é um coach que mistura, né? Que integra a parte física, emocional, mental e espiritual. Então, eu estou aqui todos os domingos trazendo um tema que tenha um aspecto espiritual para a gente discutir. Você fica super à vontade. Se você está gostando dessa live ou que você está assistindo o replay, dá um joinha, né? Ajuda a gente a promover o trabalho da gente. E se você tem um comentário a fazer que possa construir melhor ou tem uma opinião do que nós estamos conversando, vai me dar uma alegria enorme ver o seu comentário. E eu, com certeza, vou comentar o seu comentário. Se tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira, inclusive algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui, fique absolutamente à vontade. A gente está aqui para poder servir a você todo domingo, às seis da tarde, horário da Califórnia. Deixo você com um beijo e um grande abraço, desejando uma semana maravilhosa e que você fique refletindo durante a semana nessa história de construir pontes ao invés de construir muros para que aceite, englobe, abrace os diferentes e não fique buscando só os iguais. Fica com Deus. Tchau, tchau.